Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Ainda me resta o consolo de saber que ela continua apaixonada por mim. Isso não é verdade. A Valentina vai se casar com você por despeito. Intrigas ameaçam o amor de Valentina e José Miguel. Eu só não quero que ele esqueça do filho que nós temos. É verdade que ela teve um filho do José Miguel? Aparentemente, sim. Nesta quinta, seis e meia da tarde. Um incêndio, meu Deus! Tem alguma coisa queimando! A Dona. A Dona.